E agora está chegando por aqui a equipe do Cinematógrafo, que está lá em Ouro Preto, acompanhando a programação da Mostra Cine Op, que é a Mostra de Cinema de Ouro Preto. É com você, Tiba, conta pra gente. Olá, olá, pessoal, estamos aqui acompanhando a 14ª edição da Cine Op. E eu queria falar agora com você sobre um programa muito bacana que integra as edições anuais da Cine Op. É o Cine Expressão, a escola vai ao cinema. Eu estou aqui com uma colinha porque são muitas informações. A ideia é unir as linguagens do cinema e da educação, tudo de forma personalizada, para atender educadores e estudantes a partir dos 5 anos. Nessa edição, estima-se que mais de 3 mil alunos das redes de ensino aqui de Ouro Preto sejam beneficiados. O Cine Expressão conta com 8 sessões de Cine Escola, onde vão ser exibidos 2 longas-metragens e 9 curtas brasileiros. E antes que eu esqueça, tem também a mostrinha com uma sessão de cinema para agradar a criançada e os adultos também, né? É isso aí. A Cine Op vai até o dia 10 de junho aqui em Ouro Preto. E só para lembrar, a gente está preparando um programa cinematógrafo especial sobre o evento. Então é isso. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro e vida longa ao cinema! A Cine Op vai até o dia 10 de junho aqui em Ouro Preto.